Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a 5º Rodeio, Gear 50, piseiro do Luffy, One Piece, do Vichy Beats, junto do G-Dix, isso, bom, eu esqueci um breve momento como é que se pronunciava o nome dele G-Dix, é que fazia tanto tempo que eu não via nenhuma música com a participação dele, esqueci por um breve momento, mas vamos ver, estou curioso, teorizo, seria talvez um piseiro? Não sei, eu gosto tanto dos piseiros do Vichy, eu acho que sim, eu acho que sim, e tomara que seja, poxa, são músicas extremamente divertidas, ainda mais sobre o Luffy, bom, um personagem que seria na sua 5ª marcha, ele literalmente começa a achar as coisas ainda mais engraçadas, é um personagem que ri bastante, e um piseiro de algo naturalmente, assim, extremamente divertido, então acho que seria até uma coisa que combinaria muito com o personagem, então, estou muito curioso. Vamos ver, deixa eu só botar o meu fone, estou bem ansioso, na verdade, para ver, né, sempre músicas tão divertidas, ah, eu adoro músicas assim, vamos ver então, em 3, 2, 1, e já! Rapaz, rapaz, é, não, não precisa nem ver muita coisa, esse, o que, menos de 10 segundos é o suficiente para ver que vai ser sim, um, um, esqueci como é que chama, mas dá para perceber, sim. Um brilho, um brilho 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 Vocês querem escutar esse estique vai em alguma outra música? Não lembro agora, acho que foi em algum outro pedeiro Um brilho 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 indireto, de fato, ao que acontece na luta inclusive eu gosto muito desse refrão porque traz um momento que eu acho muito talvez icônico seja um bom termo da luta, que seria o Luffy pulando corda com o Kaido, e ainda no refrão eles citam isso, então é uma coisa que efete várias vezes ali na música, eles falando tipo de pular corda com o Kaido isso, poxa foi algo ótimo, algo extremamente marcante é um momento muito marcante, então ver aqui na música, é mais uma música que normalmente é naturalmente marcante, por ser uma música extremamente divertida, poder vê-la que é algo excelente, talvez seja um excelente termo, excelente talvez seja um excelente termo, isso enfim, é uma pena mesmo que esse é o estilo de música que eu nunca sei exatamente muito bem, eu tenho que comentar, então meus comentários acabam sempre sendo bem rápidos, o que é uma pena mesmo, mas é uma música que eu gostei bastante, então dando uma nota eu vou dar um 9,5 não, um 9 acho que não foi o meu piseiro favorito um dos meus favoritos, mas não o favorito bom, mas ainda assim eu gostei bastante, então o 9 é uma excelente nota para esse piseiro, enfim, então o vídeo foi o link do vídeo é vídeo não, aqui embaixo na descrição e até o próximo vídeo, tchau